Música Durante a adoração eu comecei a ter um momento com Deus e de repente comecei a ter um encontro com o Pai e foi algo muito intenso, eu conseguia sentir isso fisicamente Música E eu declaro sobre a vida de vocês que estão assistindo, encontros sobrenaturais, encontros que mudem a vida de vocês assim como foi mudada porque um encontro muda tudo na nossa vida Música E bem aí, foi aí que eu senti, devo caminhar pra ele, porque eu sei porque ele é meu Deus Música A tua parte é você falar assim, já que ninguém quer enfrentar esse gigante, dá aqui essa funda, me dá cinco pedrinhas e eu vou lá Música É você falar continuamente, eu não vou esquecer da simplicidade do poder da cruz Música O passo eu tive que dar, que foi crer, que foi pedir pra dançar com ele Ele me conduziu no sobrenatural, eu nunca mais vou esquecer isso na minha vida Música Em Jesus começou a falar um monte de coisa pra mim, começou a falar que eu sou um servo de Deus Começou a falar que ele vai me usar pra ser um pregador Música Eu declaro sobre toda a nossa família Moldicião, encontros com o Pai que transformem as nossas vidas de maneira definitiva e pra sempre Música 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 Música